Beleza! Seja aí na área, galera. É o seguinte, vamos aí para aquela beta marota aí do Call of Duty, beleza? Vamos ver o que vai dar nisso aqui. Team Deathmatch. Vamos lá, Team Deathmatch. Vem, vem, ataca! Deixa eu só fazer uma parada aqui, galera. Que a minha... a minha KM está no nível 30, galera. Ela está bolada. Nós estamos em comando aqui. Ela está no nível 30. Só que eu não sei, cara. Vamos trocar isso, ok. Opa! 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 Boa! Tem mais um ali! Tinha mais um ali. É que eu estou pensando aqui, galera, para ver se eu consigo diminuir o recuo da minha arma, cara. O recuo dela está muito grande, velho. Opa, tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Galera, tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Galera, eu vou ficar sem bala daqui a pouco, hein. Opa! 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 Ah, não! Filha da mãe! Eu sabia que tinha alguém ali, cara. Não vale a pena ir, não vale a pena. Opa! 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 Que desgrila, cara! Pila da mãe! Ah, eles estão com mais, cara! Eles estão com mais, player! Olha aí! Vamos! 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 E aí 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 Puta que pariu vai numa terido dois meu irmão Você tá maluco Eu tenho que acertar mais a cabeça Eu tenho que tentar acertar mais a cabeça Cara O que tá me prejudicando é isso cara Opa 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 Olá UAB Overhead E aí O que é isso? Enemie UAV, na frente! . 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 Boa, galera! Vamos perder essa partida aqui, hein? Preciso de avião! Opa! Opa! Enfim, UAV em frente! Puta que pariu! Não! Cacete, meu irmão! Para que eu fui carregar ele agora? Me fala! Para morrer, né? Idiota! Aliota, UAV em frente! Como é que eu não matei esse cara? Galera, eu tô me irritando, hein? Tô me irritando, tô ficando nervoso... Vou trocar de arma, cara! Vou trocar de arma... Vai, foi, bora! Tô achando que essa arma pra mim já deu... Vou trocar de arma... Ah, esse aqui é pior que a outra, viu? Um minuto restante! Apenas fora do tempo! Li, UAV em frente! Oh! Ah! Ah! Perdemos já nessa merda, cara... Enfim, UAV em frente! O resto de seus amantes... Olha lá! Por causa de quatro, cara! Perdemos por causa de quatro! Foda, cara! É foda, galera! Porque eu não sei o que eu faço com essa arma, cara! Eu, sinceramente, não sei o que eu faço com essa arma! Eu, sinceramente, não sei o que eu faço com essa arma! Ah, tá vendo, galera? Espera! Ó! Vou botar esse no lugar de qual? Tá no lugar do laser! Magazine... Porra, meu irmão! Pois é, o problema da O problema da magazine, cara É que eu vou ter mais munição Eu acho isso muito bom, só que eu vou ter Eu vou perder Vou ter falhas, né Por exemplo, pra carregar Vai ser mais demorado pra carregar Mesmo o mapa, cara Podia ter trocado de mapa Pra carregar, vai demorar Tá entendendo? Mas, cara, fazer o que? Vai ter que ser assim Opa Acho que eu vou botar esse aqui Ou nesse É que eu não Eu quero que eu recue Recue o melhora Melhora? Melhora Pronto, é que eu já morri Pelo galo Já foi Porra, tem um cara aqui, galera, tem um cara aqui, ó. E aí, galera... E aí, galera, tem um cara aqui, galera, tem um cara aqui, ó. Eu de Snipe? Tá de brincadeira comigo, né, CG? Puta que pariu. Meu Deus, é pra trocar essa merda, cara. Quero saber de porra do Snipe? Não, graças a Deus que me matou. Tem um cara ali em cima, ali que eu tô ligado, ele me matou. Ele tá ali ainda, se fizer a buceta. Se fizer a buceta, tá nem aqui ainda. O que é esse cara tá tirando? Galera, ontem eu fiz uma partida tão boa, cara. Caralho, bicho, como é que eu não mato o cara, meu irmão? Naquele mapa da caverna, cara. Aquele mapa da caverna... Aquele mapa ali é massa, cara. E eu tô começando a me posicionar bem naquele mapa, cara. O único também. O resto... Não, 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 não. Eu morri em 8 já Iiiiiiii morri Corre CG! 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 O que é isso? Isso aí foi metido! Certeza! 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 Primeira vez! Vou realizar um sonho! Certeza! 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 Eu amei! Certeza! Certeza! Muito show! Esse jogo está muito maneiro! O Call of Duty Black Ops 4… Olha lá! Morri 9! Está bom demais! Fiquei positivo e está ótimo! O Call of Duty Black Ops 4 é muito ruim! Eu tenho ele aqui e não gostei! Galera, mas é isso aí, se você gostou do vídeo Deixa aqui o like pra fortalecer Tamo junto, até a próxima E fui